Salve turma, tudo beleza? Leandro Gamera na área, é, hoje chegou o grande dia meus amigos, vou pegar a BMW X3 que carinhosamente eu apelidei de Xtreta, lá na classe A, veio meu amigo Tiragrilo, o Clebão, é o Cleber né, mas carinhosamente a gente já vai apelidando as pessoas para mostrar intimidade e deixar as pessoas à vontade, então hoje é o grande dia, eu vou lá, tô chegando aqui já na classe A, e aí vou pegar o caramba, dar um rolê, e aí velho, você vai conferir o vídeo, vai ficar diferente, eu tenho certeza velho, porque o cara garantiu 50% dos ruídos internos ele já ia tirar, ó, falando sério, o cara que garante 50% meu amigo, é porque tá escondendo o ouro, viu? no caso do Cleber, eu espero que aconteça isso, porque é muito ponta firme, conversa boa demais, já foi o nome que chamou atenção, até porque combina com tabuleiras garagem né, mas é garagem, eu gosto de falar garagem, porque é assim mesmo, bora, vem comigo é, enfim, tô chegando aqui na classe A, onde o Clebão, fio, olha, o cara virou um amigo, é um sarro, lá da Tiragrilo, eu vou deixar aqui o Instagram dele, eu sei que eu tô no YouTube, mas calma que o cara falou que em breve ele vai tá no YouTube também, né, ó, o ferinha, ó, uma coisa, uma coisa é fato, tá, esse cara vive em Santa Catarina, mais precisamente Balneário Camboriú, colado com Florianópolis, tá vendo, o cara é bem de vida, né, tranquilão, tá louco, pelo menos de visual, ele tem bastante, tem, né? Aí o cara vem passar calor aqui em Campo Grande, só que ele prometeu pra mim tirar 50% dos ruídos internos de uma BMW X3, que carinhosamente nós já apelidamos ela de X-treta, né, por quê? Porque, velho, nós convidamos de mexer no porta-mala, só que parece que ele desmontou o porta-mala ou o ruído veio pra porta, desmontou a porta, o ruído foi pro painel, falei, não, 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 para, 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 vai virar treta essa porra aí, eu aí, falei palavrão, velho Ei, mas sabe que isso é comum, quando você elimina o barulho maior do carro, você vai começar a ouvir os menores, então a gente vem eliminando por partes, o teu problema maior era no porta-mala, aí a gente eliminou, aí como ter um ouvido meio treinado, já, um vidinho mais delicado, tu conseguiu ouvir o restante, aí a gente consegue ver, tá, mais um tapinho, fica pra uma próxima visita, eu tratar pra você o painel, como você não vai vender, não vai vender logo, tocar, aí eu volto daí Até eu ia vender, mas aí não vou mais, enfim, entra o disco e me diz, sabe o que acontece? Ah, eu ia tomar dois dias do cara aqui mexendo na BMW, ele ficou três, então já tá tudo errado, porque tem outros carros pro cara fazer, velho, eu não posso, eu queria pegar ele pra mim e ele botar debaixo da minha asa aqui e falar assim, vai ficar mexendo aqui Mas enfim, velho, segue o cara aí, o cara é bom diariamente, ele vai postando tudo que faz no carro, uma coisa que eu pirei o cabeção é que ele usa peças originais, aqueles grampinhos de porta, aquelas que pra gente é considerado tranqueira, meus amigos, o cara passa dias e dias garimpando em ferro velho aí pela cidade Só grampinhos de original, porque o carro é original, se eu botar uma coisa paralela, o meu serviço vai ficar meio paralelo e a gente tem que trocar um serviço de qualidade E voltando ao assunto, né, ele prometeu 50% e eu garanto pra você que tirou 80% Tá lindo, tá com 30% já de bônus pra nós, porque eu falei, na verdade eu falei pra ele que era só uns 30% porque eu queria desconto, mas joga limpo, velho, e eu gosto assim, é verdade nu e crua Então ficou animalzão o serviço Ficou, né? Obrigado, meu irmão Segue esse cara aí, porque ele é o cara, velho E uma hora eu vou com o YouTube que nem ele, aí ele vai me ajudar e é isso daí Tamo junto Ai, ai, é o seguinte, ó Quando eu canto que é problema puxando problema Não é mentira não, velho Ainda bem que a BMW já tava lá na classe A Multimarcas E realmente, essa aqui também precisa, né A SW4 precisa passar na mão do Kleber pra tirar esses grilos Mas, como eliminou bastante mesmo os ruídos internos Olha, já andei bastante em BMW E vou falar, viu Essa é a mais silenciosa que eu já andei Não é porque o carro é meu, não Mas é engraçado Porque daí eu ouvi um barulhinho da suspensão Então eu já resolvi deixar ela lá mesmo Então, velho, você viu o bate-papo que eu tive com o Kleber aí O cara é gente filha demais da conta Esse é só o primeiro vídeo Porque eu quero saber mesmo na prática, velho Se funcionou Porque, velho, acabou de montar Né, então, velho Claro que vai estar silenciosa Eu quero ver daqui a uma semana Duas semanas Enfim Pelo que eu conversei com ele, velho É pro resto da vida Vai ficar chique demais Forte abraço, galera Até mais Valeu, turma Tchau, tchau